Se você não souber esta base, que é a divisão de sílabas, vai ficar muito difícil pra você entender. Lá na frente, quando eu chegar em acentuação gráfica, você entender o conteúdo. Porque se você separa a sílaba erroneamente, você erra na acentuação. Então, observe que na gramática, a gente vai pegando desde a base, desde a base, e vai construindo conhecimento, pouco a pouco, pra que você consiga entender a matéria como um todo. Deu pra sacar? É a mesma coisa que eu chegar aqui pra você ensinar um conteúdo que precisa de um conteúdo anterior. Não adianta. Você precisa formar essa base aqui, antes, no seu repertório gramatical. Combinado, gente? Tranquilo? Vamos iniciar esse conteúdo que eu sei que tem muita gente que fica assim, ai, professora, eu acho tão difícil, eu acho tão difícil, tão chatinho, mas a gente precisa saber separação de sílabas por alguns motivos, primeiro porque nós somos falantes do idioma, nós escrevemos diariamente, seja no nosso ambiente de trabalho, seja um e-mail, seja um texto na internet, enfim, a gente tem que aprender a separar sílabas, e agora aplicando pro nosso mundo, que é o mundo das provas, que é o mundo das provas, existem alguns editais de concurso, de vestibulares, que pedem, pedem regras de separação de sílaba, e pra os que não pedem regras de separação de sílaba, você ainda assim vai precisar para escrever a sua redação. Sim, meu querido pupilo, tem que aprender a separar a sílaba corretamente, porque na hora de escrever a redação, você precisa separar a sílaba. E ai, o que que acontece? Se você separa errado, vai ter o desconto na sua nota. Qual que é a parte boa? Qual é a parte boa? A parte boa é que é um conteúdo fácil, é um conteúdo fácil. Muitas regras a gente já até, muitas regras a gente já até já sabe, tudo bem? Só que aqui você vai relembrar ou vai entender por que que a regra existe, né? Porque é isso que eu gosto de construir com vocês. Quem já participa das minhas aulas ou quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu gosto de pegar o conteúdo desde ali de trás, explicar por que que é daquele jeito, por que que a regra é daquela forma, para que faça sentido nessa sua mente doida, certo? Para depois passar a regra. Então hoje a gente vai ver aqui as regrinhas de separação de sílabas. Olha só a cordinha aqui, o que que eu posso garantir para você? Que terminando essa aula, você vai aprender as regras de separação de sílabas, aprender ou relembrar as regras de separação de sílabas. Vou falar alguns detalhes também, baseado nas regras de separação de sílabas, que você tem que aplicar, por exemplo, na hora de escrever uma redação, qual que é a regra correta, como que você separa corretamente ali na sua redação. Não só na redação, na hora da prova, tá? Na redação, na hora de um texto que você esteja escrevendo, pode ser também um e-mail, um trabalho, alguma coisa, um relatório, tudo bem? Entender a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então a gente vai relembrar, quando eu falar disso daqui, vai todo mundo... Ai, professora, que loucura! Vocês vão relembrar a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas. Lembra lá? Monossílaba, discílaba, trissílaba? A gente vai relembrar isso daqui. É uma nomenclatura técnica que é preciosa, que é obrigatória para quem quer estudar e avançar no conteúdo de gramática, tá bom? Olha lá, dica da pamba, dica da pamba. Vocês vão ver hoje que eu falarei um pouquinho aqui sobre encontros vocálicos, dígrafos, encontros consonantais. Todo mundo já ouviu falar disso daqui com a tia Ju na escola? A tia Solzinha? A tia Sol já não falou disso daqui? Quem que já ouviu? Encontros vocálicos, dígrafos, encontros consonantais. Sim ou não? Já, professora, quando eu falo disso daqui, os alunos costumam falar assim, nossa, professora, eu aprendi isso, eu era... Eu era... Eu era muito pequena. Pequeticos. Eu quase que não lembro o que é isso daqui. Então, eu coloquei aqui como dica da pamba, por quê? Se eu posso te dar um conselho, um pré-requisito para entender bem também, eu vou falar rapidamente aqui, mas o pré-requisito para entender bem o conteúdo de separação de sílaba é ter os conceitos de encontros vocálicos, dígrafos e encontros consonantais bem claros na sua cabeça. Tudo bem? Se você entende o que é cada um deles, fica ainda mais fácil para você entender a separação de sílaba, tá bom? Então, tia Joana, olha lá. Sim, a tia Joana. Um beijo para a tia Soninha. A tia Soninha, né, gente? Quem estava aqui naquela live sabe que tia Soninha me tirou o sono aí esses tempos. Só Jesus da causa. Então, vamos lembrar aqui rapidamente. Encontros vocálicos. Vocálicos, nós estamos falando de encontro de vogais, tudo bem? Quando as vogais se encontram ali na sílaba, beleza? Isso são encontros vocálicos. Dígrafos e encontros consonantais, todo mundo lembra o que é? Coloquem aí nos comentários para mim se você lembra qual que é o conceito de dígrafo e encontro consonantal. Né? Quando a gente fala encontro consonantal, coloquem aí nos comentários que eu quero ver se vocês lembram qual que é o conceito, o que é um ou outro aqui. Tudo bem? Coloquem aí para mim. Os encontros, deixa eu ver. Não lembro. Sim, eu lembro. Beleza. Vocês estão metendo um louco para cima de mim. Dígrafo eu não lembro, professora. Não lembro. O pessoal responde sim. Eu quero saber o conceito. Para de meter o louco para cima de mim. Dígrafo são R, R, S, 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 C, X. Beleza, legal. Eu lembro, não lembro. Vocês lembram qual que é o conceito de encontro consonantal e dígrafo? Coloca aí para mim, pessoal. Sim. Ninguém me responde. Sim. Sim, sim. Lembro sim. Então, beleza. Encontro entre as consoantes. Perfeito. Dígrafo e encontro. Consonantal é o encontro de consoantes. Aí a gente pode abrir aqui uma intrigada, né? Vamos fazer uma intrigada aqui. Encontro de consoantes. Olha lá. Suag estava assistindo a aula de regência agora há pouco aqui no canal. Olha só. Qual que é a diferença? Se dígrafo é o encontro de consoantes, encontro consonantal é o encontro de consoantes, eu pergunto a vocês, eu acho difícil, tia Solzinha, tia Juju, tia Celinha, tia Solange, eu não lembro o nome das tias. Qual que é a diferença, então, entre dígrafo e encontros consonantais? Valendo nota, agora, nos comentários, quem fala pra mim qual que é a diferença entre, se ambos são, dígrafo e encontro consonantal, são encontros de consoantes, qual que é, não vale pesquisar, você, tira a mão daí que eu sei que você ia pesquisar. Tira a mão da pessoa, não é pra pesquisar, fala o que vier na sua cabeça, o lugar pra errar é aqui, ó lá, ó, eu lembro. Então, qual que é a diferença entre dígrafo e encontro consonantal? Carol meteu ali o certinho, ó. Dígrafo é o encontro de consoantes, encontro consonantal é o encontro de consoantes, qual que é a diferença? A diferença é que o dígrafo são duas consoantes com apenas um som, então, eu viro pra você e falo assim, ó, ca-re-ira, ca-re-ira. Esse RR tem som de apenas um R, isso é um dígrafo, tudo bem? Agora, o que é o encontro consonantal? P-I-C-C-O-L-O-P-I-C-C-O-L-G-A, aqui, o P-S é o encontro consonantal, por que que é o encontro consonantal? Porque eu falo P-I-C-C-O-L-G-A, ou seja, o P e o S, cada um tem o seu som. É isso que vai diferenciar o dígrafo do encontro consonantal. Então, aqui, eu encontro duas consoantes, mas elas têm apenas um som, e o encontro consonantal, cada consoante da sílaba tem o seu som. Sacou? Sacou? Só isso que eu falei pra você, ó, ó, like, explosão de like na cara, vai? Pode sentar o dedo no like. Só isso daqui já valeu a aula. Tudo certo até aqui? Porque agora eu vou tratar um pouquinho desses conceitos, né? Eu vou falar, ó, o dígrafo você separa, o outro você não separa, o encontro consonantal separa, o outro não separa. Então, agora fica um pouco mais claro pra vocês o que que são esses encontros, dígrafos, encontros consonantais e vocálicos, beleza? Por que que eu preciso aprender sobre separação de sílaba? Coloquei aqui o que eu falei pra vocês no comecinho da nossa aula. Resposta. Se você quer aprender bem sobre acentuação gráfica, você tem que saber separação de sílaba. Ninguém consegue aprender acentuação gráfica, você, a separação de sílaba, ela é essencial pra quem vai aprender acentuação de palavras em língua portuguesa. Além disso, pra quem vai fazer também a redação, pra quem vai fazer também a redação, é extremamente importante que você saiba, beleza? Vamos lá. Qual que é o conceito de visão de sílaba? De forma geral, tá? Aqui de forma geral, nós nos baseamos na separação de sílaba de acordo com a nossa pronúncia, de acordo com a quantidade de sons que nós falamos na palavra, certo? Então, eu falo assim, ó, pronúncia em três segmentos sonoros. Eu falo, vamos separar a palavra verdade, ó. V-da-de. Eu falo, verdade. Isso é verdade. Então, eu faço três segmentações sonoras nesta palavra, o que acaba nos gerando ali a separação de sílaba. Uma dica que eu coloco aqui pra vocês é o seguinte, toda sílaba, toda sílaba tem uma vogal. Então, coloca isso na sua cabeça. Se você vai separar a palavra psicóloga, psicóloga, cada sílaba da palavra tem que ter pelo menos uma vogal, pelo menos uma vogal, tudo bem? Ou uma vogal e uma semivogal que a gente vai ver. Então, ó, aqui eu nunca poderia deixar o PS junto sozinho. Por quê? Porque isso daqui junto é uma sílaba que não pode existir, porque eu preciso de uma vogal. Então, é psicóloga, tudo bem? Então, já fica a minha primeira dica. Toda sílaba precisa ter uma vogal, tudo bem? Agora, o que eu não recomendo a você? Não fico usando muito essa questão da pronúncia, ela ajuda. Porque como existem regras, como existem regras, conceitos, as regras gramaticais de separação de sílaba que nós estudaremos agora, se eu fosse você, eu me basearia sempre na regra e não pela pronúncia. Deixa a pronúncia como um plano B, tudo bem? Se você não lembrar da regra na hora da prova, deixa a pronúncia como um plano B. Vamos lá, como que a gente vai estudar o nosso conteúdo de separação de sílaba? Eu separei o conteúdo em duas etapas, em duas etapas. Primeiro, nós vamos aprender quais são as regras das sílabas que não se separam, tudo bem? Quando que a gente não separa a sílaba e depois a gente vai aprender o bloco de quando a gente deve separar aquelas sílabas. Quais são as regras de quando a gente não deve separar e quais são as regras de quando a gente deve separar. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos começar falando quando as sílabas não se separam. Quando eu tenho um ditongo ou um tritongo, elas não se separam. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui a palavra praia. Praia. Ela se separa dessa maneira. Quando eu tenho um ditongo, ele não se separa. Ou seja, não tem como eu escrever praia. Fica errado. Porque se eu tenho aqui um ditongo, ele tem que ficar certo. Certo? Então, praia. Praia. Então, a sonoridade te ajuda a entender. Entretanto, se você olha para a palavra, você percebe que por ter esse ditongo, que por ter esse ditongo, você não pode separar ele ali na hora da separação silábica. Tudo bem? Todo mundo tá entendendo aqui? Iguais. 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 Olha o tritongo aqui. Tudo bem? Tritongo. Tem a vogal e a semivogal. Tem as vogais e as semivogais. Tudo bem? Então, eu tenho o U, o A e o I. Quando eu olho para uma palavra e eu vejo que ela tem um ditongo ou um tritongo, eu já sei que eu não posso separar. Certo? O que você tem que lembrar? O que você tem que lembrar? Eu vou avançar um pouco aqui no que eu tô falando, tá? De forma geral, na língua portuguesa, de forma geral, na língua portuguesa, quais são as semivogais? O I e o U. Eu quero que vocês entendam essa dica que eu vou dar aqui pra vocês. Você pode virar e falar assim, professora. Professora, por que que praia não fica assim, ó, por exemplo? Por que que praia... Opa, a palavra não é escrita toda junto. Porque em uma sílaba... Lembra que eu falei pra vocês que tem que ter pelo menos uma vogal? Uma vogal? Olha essa dica. Olha lá. Por que praia não é tritongo? É exatamente isso que eu tô respondendo agora. Na língua portuguesa, eu posso ter, dentro da sílaba, uma vogal e semivogais. Mas eu não posso ter vogal com vogal. Vocês estão entendendo? Ou seja, aqui eu tenho a vogal e a semivogal. Então, essa vogal, o A, ele não é uma semivogal. Ele é sempre uma vogal. Esta vogal, ela nunca poderia ficar dentro daquela sílaba. Por quê? Porque eu não posso deixar vogal, semivogal, vogal. A sílaba, ela tem ou uma vogal e semivogais, tudo bem? Ou, ou, ela tem, ou ela tem somente uma vogal. Vocês estão sacando? Vocês entenderam? Porque, olha só quando a gente manja da regra, como a gente não erra na separação de sílabas. Eu sei que eu tenho que manter o ditongo junto. Mas eu sei que se esse A viesse parar aqui, estaria errado. Porque eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba. Vocês estão sacando? Mas deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. O I e o U são, por regra, né? Dentro de uma sílaba que já tem uma vogal, eles já são considerados as semivogais. Mas isso não significa, por exemplo, que o O, em algumas sílabas, ele não sirva como semivogal, tá? Aí eu vou pedir para vocês assistirem a minha aula sobre semivogais que eu tenho aqui no canal. Tem uma aula que eu explico o que são vogais e quais são as semivogais e quais são as exceções a isso. Mas vocês conseguiram entender por que esse A não poderia estar dentro da sílaba? Sim, mas diferente aqui, ó, de U, A, I, que é semivogal, vogal e semivogal. Aí eu posso, dentro da mesma sílaba. Mas eu posso ter apenas uma vogal. Olha como é interessante quando a gente começa a dominar as regras da gramática. Quando uma regra complementa a outra. Se você sabe essa regra aqui, você não erra na separação de sílabas. Quando eu vejo que eu já tenho um ditongo aqui junto e isso daqui não é uma semivogal, automaticamente você já tem que entender que não pode ficar junto da sílaba. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá bom. Olha lá. Causa. Causa. Por que que causa eu separo dessa forma? Porque aqui eu tenho uma vogal e uma semivogal juntas numa mesma sílaba. E isso forma um ditongo. Isso forma um ditongo. Beleza? Então o que que é um ditongo? Quando eu tenho duas vogais ou vogal com semivogal em uma mesma sílaba. E o tritongo é quando eu tenho vogal e semivogal calculando ali três, né? Uma vogal com duas semivogais em uma mesma sílaba. Beleza, gente? Isso é um ditongo. Tá bom? E o que que é o contrário do ditongo, por exemplo? É o hiato. É o hiato. O hiato é o contrário do ditongo. Então só pra gente lembrar. O A ficou pra cá e o U ficou pra lá. Isso daqui é o que a gente chama de hiato. Se as duas ficarem juntas, é o que a gente chama de ditongo. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Então primeira coisa que você tem que lembrar. Ditongo e tritongo não se separam. Ditongo e tritongo não se separam. Não se separam também esses dígrafos, ó. LH, CH, NH, GU e Q. Q, 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 Q. Tudo bem? O Q com U, o G com U. Esses dígrafos, eles não se separam. Esses dígrafos, eles não se separam. Então quando eu vou separar a sílaba de carinho, como eu tenho o NH, é um dígrafo, eu não vou separar o NH. Então carinho, eles formam uma única sílaba aqui, junto com uma vogal. Lembra sempre disso dessa dica. Tudo bem? Q em T. Então eu tenho Q e U com uma vogal aqui formando. Q em T. XU, VISCO, CH, sempre junto, mais uma vogal. VIS, CO. Beleza? Então o que vocês têm que lembrar aqui? Quais são os dígrafos que não se separam? Porque tem uns outros que separam. LH, CH, NH, G, G, né? I, Q. Beleza, gente? Depois eu vou ver se eu formo uma... Depois eu vou ver se eu formo uma frase com essas iniciais aqui, para vocês lembrarem mais facilmente quais são as que não se separam. Beleza? Eu não vou olhar todos os exemplos, porque aí depois vocês podem rever isso daqui e aí vocês podem aplicar para todos. Beleza? Olha aqui, por exemplo. Se eu só pegar mais esse exemplo aqui, ó. Guerra. Ó. Guerra. Tá junto, certo? Mas aqui, ó, eu tenho o dígrafo RR, que é um dígrafo que se separa. Então, ó, o G e o U ficam juntos aqui. Entretanto, esse dígrafo a gente vai ver ali na frente que é um dígrafo que obrigatoriamente se separa. Então, aqui eu separo ele. Então, tem dois dígrafos dentro da palavra guerra. O G com U e o RR. Só que um é esta regra e o outro é outra regra. Beleza, gente? Então, fiquem atentos com isso daqui. Somente anotem que são esses dígrafos que não se separam. Beleza? Quais mais não se separam? Encontros consonantais chamados de puros ou perfeitos. O que são encontros consonantais? Chamados de puros ou perfeitos. São esses daqui que eu estou colocando para você, ó. São esses daqui que eu estou colocando para você. Eles também não vão se separar. Então, eu coloco ali, ó, por exemplo. Trevas. Trevas. O que que é? TR, junto com a vogal, formou ali uma sílaba, beleza? Gravidade. Encontro consonantal que não se separa. Planeta. Planeta. Olha o PL aqui, ó. Que não se separa. Colocar aqui, ó. Então, claro, olha o CL aqui, ó. Que não se separa. Eu sei que, de forma geral, de forma geral, você já aplica isso no seu dia a dia. A gente meio que já sabe isso daqui intuitivamente. O que que eu estou fazendo para você? Eu estou colocando em regras. Em regras. Tudo bem? Então, pela gramática, esses encontros consonantais, eles não se separam. Então, você sempre mantém eles juntinhos também. Tudo bem, gente? Acho que está tranquilo até aqui, né? Está tranquilo até aqui? Também não se separam grupos consonantais iniciais. Ou seja, aqueles encontros consonantais que estão no início também. Quais são esses encontros consonantais de início? Quando eu tenho um encontro consonantal no início de uma palavra. Então, ó. É mnemônico, né? Mnemônico, que é o mesmo que memória. Que memória. Então, eu tenho aqui MN. Não vou separar. Tá? Aqui, psicologia. PS. Se mantém junto. Pneumático. 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 Se mantém junto sempre no início da palavra. Gnus. Gnus. Gn. No início. Gnomo. Gn. No início. Então, esses encontros consonantais que ficam sempre no início das palavras, você também vai manter sem separar sempre. Tudo bem? Acho que isso é mais fácil de lembrar, né? É mais tranquilinho de lembrar, certo? Não. Trevas não tem hiato, não. Porque não tem duas vogais sendo separadas. Pra ser hiato, elas têm que estar uma ao lado da outra e serem separadas. Tudo bem? Olha só. Isso daqui, a palavra saída, a palavra saída tem um hiato. Por quê? É sa-i-da. Então, eu tenho uma vogal ao lado da outra. Pra ser hiato, uma vogal tem que estar ao lado da outra. Na palavra praia, nós temos um ditongo e um hiato. Acontece os dois. Porque o praia fica junto e o a separa. Então, acontece os dois. Vamos falar um pouquinho agora, que a gente dividiu a aula em duas etapas. Nós dividimos a nossa aula de separação de sílabas aprendendo... Vocês viram que não é muita coisa. Nós aprendemos primeiro as regras. Primeiro aprendemos as regras de quando nós não separamos, quais sílabas que nós não devemos separar. Quais são as regras de não separação. E agora, nós vamos ver as regras de quando nós devemos separar. Tudo bem? Que aí você bate o olho ali e você já sabe que tem que separar de alguma forma. Tudo bem? Olha lá. Hiatos. Hiatos devem ser separados. Tudo bem? Então, ó. Moeda. Paraíso. Eu tenho o a pra cá. O i pra cá. Formou um hiato. Inclusive, olha que interessante. Por que que eu falo que isso daqui é um conteúdo pra que você aprenda antes de aprender a acentuação gráfica da língua portuguesa? Observe que a palavra paraíso, ela só é acentuada, ela só é acentuada porque o i ficou sozinho, fazendo parte de um hiato. Então, existem regras da acentuação que só, palavras que só vão receber o acento porque a separação de sílaba é desta maneira. Vocês estão entendendo? Por que que o i é acentuado? Porque o i, quando eu separo a sílaba, ele faz parte de um hiato. E o que que é um hiato? Quando eu tenho duas vogais juntas em uma palavra, por exemplo, na palavra saída, eu tenho duas vogais juntas. Presta atenção aqui pra você não se perder. Quando eu separo a sílaba da palavra saída, o a vai pra um lado, o i vai pro outro. Então, isso é o que nós chamamos de hiato. Se ficassem juntos, se o a e o i ficassem juntos, eu não acentuaria o i. Por isso que é importante saber as regras de acentuação. Tudo bem? Lembra lá que a gente separou aqui a sílaba, ó. Cadê? Cadê? Eu vou voltar aqui, ó. Só pra gente olhar a palavra. Iguais. Baixo. Por que que baixo o i não tem acento? Porque baixo é um ditongo. Então, o ditongo aqui, neste caso, eu não separo. Certo? Por isso que o i não recebe acento. Mas, no caso da palavra paraíso saída, paraíso, observa que é sonoramente a gente divide. Então, a palavra, o a vai pra um lado, o i vai pro outro. Como o i ficou sozinho na sílaba, ele separou, ele ficou sozinho, vindo de um hiato, eu tenho que acentuá-lo. Então, observa como é importante a gente saber as regras de separação de sílaba, pra quando chegar na aula de acentuação, você não ficar perdido. Tudo bem? Então, toda vez que eu tiver hiatos, toda vez que eu tiver hiatos, eu vou fazer a separação de sílaba desse hiato. Então, a vogal, ela vai ficar sozinha ali em uma sílaba. Ela vai ficar sozinha em uma sílaba. Beleza, gente? Beleza? Tranques até aqui? Vou seguir aqui, ó. Quando eu tenho esses dígrafos especificamente, eles serão separados ao separarmos as palavras. Então, eu tenho carro, o r vai pra um lado, o r vai pro outro, cada um em uma sílaba. Pássaro, pássaro de fogo, olha lá. S vai pra um lado, o s vai pro outro. Nascer, o s vai pra um lado, o c vai pro outro. São dígrafos separáveis. Por quê? Deus quis, a regra é assim. Não adianta resmungar, engole o choro. Engole o choro, não adianta. Olha lá. Exceção, x vai pra um lado, o c vai pro outro. Por quê? Porque a regra fala que esses dígrafos devem ser separados e aqueles outros dígrafos não devem ser separados. Beleza? A gente tem que dividir os dígrafos nesses grupos pra gente saber certinho, tá? Olha lá. Excesso, excesso, excesso. Tem dois dígrafos separáveis, ó. X e C, cada um vai pra um lado, ó. Ó o X e o C aqui. E o S e S, ó. Cada um vai pra um lado. Beleza, gente? Deus quis, é isso mesmo. Não adianta rir, não. É que a gente ri agora e chora depois, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Nós também vamos separar os encontros consonantais de juntos, que são os separáveis, tá? Quais são esses encontros consonantais? PT, DV, GN, BE. Tem vários aqui que eu coloquei pra vocês e aí eu coloquei uma observação. Que não iniciam as palavras. Que não iniciam as palavras. Porque lembra que eu mostrei lá os encontros consonantais? Que iniciando a palavra a gente não separa? Então, olha só, advogado, advogado. O A iniciou a palavra, D vai pra um lado, V vai pro outro. Afta, afta. F vai pra um lado, T vai pro outro. Alface, L vai pra um lado, F vai pro outro. Objeto, vocês estão vendo aí? Objeto, B vai pra um lado, J vai pro outro. Ou seja, o que que eu, o que que eu, o que que eu, o que que eu vou falar aqui pra vocês? O que que eu vou falar pra vocês? Tenta memorizar da seguinte forma. Vamos, vamos fazer um esquema aqui entre nós. Vou dar uma diquinha, um bisuzinho. De forma geral, de forma geral, se o, presta atenção, eu vou até mudar aqui a câmera. Olha só, de forma geral, se o encontro consonantal inicia a palavra, o dígrafo não. Agora, se o encontro consonantal, ele inicia a palavra, você não separa, de forma geral. Tá? Se o encontro consonantal não inicia a palavra, você separa. Mas não conta o que eu te contei. Porque é de forma geral. Tá? Vamos de novo. Se o encontro das consoantes inicia a palavra, a primeira letra já vem do encontro consonantal, você não separa. Se o encontro consonantal, não tô falando de dígrafo. Se o encontro consonantal, tá no meio da palavra, você separa. Meu bem. Responde baixinho aí no chat pra mim. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Se o encontro consonantal, tá no começo da palavra, você não separa. Por exemplo, tá vendo aqui o BR? Tá vendo aqui o BR? Se eu tenho a palavra Brasil, é Brasil. Esse encontro consonantal no começo da palavra, não separa. Mas olha aqui, vou voltar aqui pra câmera principal. É um mistério isso daqui, hein? Nós desvendamos o mistério da gramática. Olha só. Mas eu tenho aqui a palavra abrupto. Abrupto. Como o encontro consonantal BR, olha o BR aqui, ó. Como ele não está no começo da palavra, eu separo. É isso. Beijo. Mentira, gente. Eu não acabei, não. Peraí. Vocês gostaram, né? Eu vou quebrar essa... E aí, o que que acontece? Eu quebro e a equipe fica assim, é. 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 Não cuida, né? Não cuida. Desculpa, gente. Peço perdão aí pelo meu vacilo. Eu sei que às vezes eu me empolgo. Mas é tudo por amor à educação. Amor ao ensino. Entendeu? Mas é uma... A palavra abrupto, ela cai bastante em prova, viu? Principalmente em relação à separação de sílaba. Ela cai bastante em prova. Inclusive, lá na minha plataforma, eu não vou lembrar, obviamente, em qual modo. Ela aparece em várias... Ela aparece em várias listas de exercícios com funções diferentes, viu? É uma palavra que aparece bastante. Então, abrupto. E aqui, ó. P pra um lado, T pro outro. Tá vendo? Tá no meio da palavra, separa. Beleza? Gosto. Lacrei, né? Como diz, tem um aluno aqui que sempre tá na live e ele fala assim, professora, foi babilônica. Eu adoro babilônica. Babilônica é pra vida. Vamos lá. Separam-se também. Vogais iguais. Vogais iguais. Abrupto é um negócio muito de impacto. Foi... A batida foi abrupta. Foi, tipo, muito rápido. Foi de um impacto muito forte. Entendeu? Foi violento. Abrupto. Entendeu? Isso que é abrupto. Sacaram? Se recompõe a senhora. Obrigada. Vocês me alopram muito. Ai, que raiva. Vamos lá. Vogais iguais, você separa. Então, eu tenho aqui, ó. Cafeira. Tenho E, E junto, né? Vai. Se são vogais iguais, você separa. Isso aqui é muito fácil, ó. Álcool. Ou pra um lado, ou pro outro. Empreendedor. E pra um lado, e pro outro. Beleza? Ó. Vou. Vou ou pra um lado ou pro outro. Não tem mais acento, hein, gente? Não tem mais acento. Ó. Vem. Vou. Eu sei o esquema de vocês. Quando vocês chegavam na prova, que vocês tinham que escrever lá pra professora, vocês metiam um acento aqui no meio. Quem já fez isso? Quem já fez isso daqui? Eu já fiz muito loucamente isso aqui na escola. Eu não sabia se o acento era no primeiro ou no segundo. Eu colocava o acento no meio. Aí eu deixava o professor decidir. Eu não esqueci o acento, professora. Eu botei no lugar certo. Eu sei, gente. Nós é esquemão. Nós é esquema demais. Só que não existe mais esse acento. Esse acento com o novo acordo, ele parou de existir. Tudo bem? Beleza? Vamos finalizar aqui. Classificação. Classificação das sílabas. Em relação ao número de sílabas, as palavras podem ser monossílabas. O que é mono, gente? Um, ou seja, uma sílaba. Uma sílaba. Quando então eu não separo? Flor. Flor a gente não separa. Tudo bem? Sim, a gente não separa. Já, a gente não separa. Então são palavras que têm apenas uma única sílaba, a gente não separa. O que são palavras de sílabas? De sílabas. Duas sílabas. Amor. Casa. Lua. Tudo bem? Então palavras que quando eu separo a sílaba e tem duas sílabas, ó. Sílaba 1, sílaba 2. Sílaba 1, sílaba 2. Sílaba 1, sílaba 2. Essas palavras são consideradas de sílabas. Vocês lembram dessas palavras, gente? De sílabas, monossílaba, trisílaba. Sim? Estão lembrando? Trisílaba, como o próprio nome já diz. Três, três sílabas. Palavra. Paz, ce, ar. Des. Opa, aqui eu risquei errado. Peraí, peraí. Ih, foi lá pro outro lado. Só pra complicar minha vida. Aqui. Deixa eu pegar a caneta de novo. De. Ui. Des. Estou quebrando tudo hoje aqui. Des. Dá. Uma sílaba, duas sílabas, três. Uma sílaba, duas sílabas, três. Uma. Duas. Três. Tudo bem? Lembra que a gente aprendeu hoje aqui sobre o digra? S vai pra um lado, C vai pro outro. Três sílabas. Todas as palavras em língua portuguesa que tem três sílabas são consideradas trisílabas. E as polissílabas, né? Polissílabos. Poli, que significa muitas. Vários. Muitos. Vários. Borboleta. Então, quatro ou mais, tá, gente? Adormecida. Festividade. Então, eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro ou mais sílabas, polissílabas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco sílabas, polissílabas. A partir de quatro sílabas, já é tudo polissílabas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco sílabas, polissílabas. Beleza, gente? Beleza? Tranques. Tranquilo aqui? Foi difícil? Ô, vocês choram muito? Se o negócio é facinho, língua portuguesa, o negócio é babinha, vocês... Ai, não sei o quê. Ó, já aproveita. Cola lá no meu Instagram. Cola lá no meu Instagram. Deixa nos vídeos, ou pode deixar no inbox também. Pode deixar no último vídeo. Eu acabei de postar um Reels pra você. Pra vocês. Bem legal, bem legal. Vai lá no meu Instagram. Já me siga. Tranquilo? Então, nós vamos encerrar como? Simbora! Bora! Simbora! Nessa animação, é assim que eu me despeço, ó. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti